Ocupado pela décima vez Tuem, tuem, telefono não consigo falar Tuem, tuem, tô ouvindo a coisa mais de um beijo Tuem, já começa quando eu penso a discar Eu já estou desconfiado Ela deu meu telefone pra mim Tuem, tuem, fica a vida inteira esperei Tuem, me dei duro e me matei pra encontrar Tuem, tuem, toda lista quase que eu decorei Tuem, dia, noite não parei de discar E só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Não entendo mais nada Taquei que eu fui pagoar No trem, trem, não me diga que agora entendeu Será que eu Eu consegui agora encontrar A moça entendeu Alô! Uhul! 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 Eu já estou desconfiado Ela deu meu telefone pra mim E só vendo com que jeito Fizia pra eu ligar Não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Vem, vem, não me diga que agora atendeu Será que eu Eu consegui agora encontrar A moça atendeu Alô 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau